Bom dia a todos e todas. As 10 horas e 15 minutos do dia 31 de maio de 2022, na qualidade de presidente da CPI para investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença da senhora deputada vice-presidente Marta Rocha, com o senhor deputado Valdeque Carneiro, dou por abertos trabalhos da terceira reunião ordinária com a seguinte ordem do dia. Receber e ouvir os representantes do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, senhores Ney Ferreira da Silva, coordenador da Auditoria de Contas de Governo, e o senhor Fernando Graça Clautau de Araújo, servidor da Coordenadoria da Auditoria Financeira, exatamente sobre as auditorias já feitas e tudo mais, e de respeito ao crescimento da nossa dívida pública. Antes, queria registrar a presença do Fernando Lopes, representando aqui a assessoria fiscal, do Dante Tomás, representando a nossa Procuradoria da Alerje, o Rodrigo Lelis, representando a FOSPERG, quem mais tem aí que eu não tenha citado? Sim, Freire, aqui presente também, na presença, na titularidade do seu ex-presidente. Sempre presidente. E quem é ex-presidente sempre é tratado como presidente. Quantos anos tem assim, Freire, hein? Desde a Constituição. Desde 2008? Então, é bastante longeva. Bastante longeva. Bom, registrado aqui as presenças, deputado Rodrigo Amorim, nosso relator, está com Covid, e por isso não está aqui, vai assistir a nossa reunião pela TV Alerje, e qualquer questão que ele queira levantar, ele vai se comunicar comigo aqui pelo meu zap. Então, estou saudando também o deputado Rodrigo Amorim, relator. Obrigado. Vamos dar início à nossa reunião, que eu vou tentar terminar uns poucos minutos antes de meio-dia, visto que terei que estar com os presidentes que vão receber algum prefeito às 12 horas e me pedir que lá eu estivesse. Então, vamos começar a nossa a nossa oitiva de hoje, passando a palavra para o doutor Ney Ferreira, não, Ney Ferreira não, desculpe, para o Fernando Graça, que já está com o microfone na mão, para dar início à preleção. Já solicitando ao mesmo que deixe as suas transparências aqui na CPI para servir de guia para todos aqueles que assim o desejarem. Muito obrigado. Por favor. Bom dia ao deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado Valdeck, ao procurador da Alerj e ao ex-secretário Fernando Lopes. Também quem for ex, sempre a secretária. É, a secretária. e aos demais que estão presentes aqui na mesa. A gente vai fazer um apanhado dos principais relatórios, as principais inspeções do tribunal que foram feitas. É um resumo, qualquer dúvida ou os senhores têm acesso, vão ter acesso aos documentos de trabalho ou ao próprio relatório no seu inteiro interior. Vamos começar com o processo 108.167.816. Foi uma inspeção extraordinária. Na verdade, o objetivo dela era verificar assuntos, aspectos relacionados à gestão e à sustentabilidade da dívida consolidada do Estado do Rio de Janeiro. O jurisdicionado era Cefaz e o período abrangido foi de 2010 a 2016. Essa inspeção deu origem a uma outra inspeção que tem um escopo bem maior que vai estar depois dela aqui. as questões investigadas e achados dessa inspeção extraordinária. A questão 1 seria os controles aplicados sobre a dívida pública consolidada são eficazes? E a segunda questão do relatório seria que a dívida consolidada do Estado é sustentável? Como resultado dos trabalhos foram encontrados os seguintes achados. A trajetória do endividamento do Estado não é sustentável. No voto do relator até foi feito um modelo matemático. Eu não trouxe porque ficaria muito enfadonho. Foi feito até um modelo matemático como todo modelo matemático tem as suas limitações porque tem premissas. Mas foi feito por um economista no voto do relator. E ele mostra que a dívida é insustentável. A quantidade de superávit primário que o Estado tem que fazer todo ano para conseguir derrubar esse estoque é impossível. Até por questão das demandas do Estado. A Constituição de 88 deu muita despesa para o Estado e não tanta receita. A gente tem uma questão importante fazer um parêntese aqui. As atribuições dos Estados na Constituição de 88 como a questão de segurança educação a questão de saúde a questão penitenciária é toda intensiva em mão de obra. Ou seja por mais que você informatize essas áreas você precise de equipamento elas são intensivas em mão de obra. Então o Estado sempre tem uma demanda por reposição salarial de carreiras com essa importância. Então é difícil para o Estado gerar esse superávit primário gigante para a gente poder diminuir o estoque da dívida. Fora outros problemas que a gente vai ver. O segundo achado foram os recursos captados nas operações de crédito são aplicados em finalidade diversa à autorização legal. A gente vai ver esse achado com mais calma na próxima inspeção que eu vou mostrar. Por enquanto a gente vai ficar aí. Mas basicamente isso se trata tanto não havia no contrato não há no contrato nem na lei autorizativa que liberaram as operações de crédito previsão para amortização de dívida. E isso a gente vai mostrar mais tarde que não é bom para o endividamento. Não comprovação da aplicação dos recursos na finalidade contratada. Recursos financiados no longo prazo são aplicados em projetos de curto prazo. Vou dar um exemplo desse achado quatro. Pegar um empréstimo de 20 anos um financiamento de 20 anos para um investimento que tem vida de cinco. Vamos dar um exemplo do asfalto borracha. De cinco em cinco anos você tem que refazer o investimento. Então é importante você casar o tempo de financiamento com o tempo do investimento também. Senão você vai ter que investir daqui a cinco anos novamente e você ainda vai estar pagando vai pegar outro empréstimo mas você ainda vai estar pagando o financiamento daquele primeiro investimento. E um caso típico é do asfalto borracha que está até no relatório. E falta de publicidade em relação aos fatos que afetam o endividamento estadual. esse achado a gente como essa inspeção é de 2016 houve uma evolução brutal na transparência hoje em dia no site da Secretaria de Fazenda isso foi uma melhora muito boa. A gente tem até um rol de todos os contratos em PDF estão em vigência sempre pode melhorar mas em comparação com o passado o site está moderno e mais bem atualizado. Bom na questão do voto eu vou pular para a parte principal que é o item 8 do voto que diz o seguinte não vai ser difícil ler no finalzinho ali não é difícil ler impossível é mas eu vou ler prometo que é o único eu acho que é o não dá para eu ler aqui prometo que é o único eu acho que é o único slide que está elegível realização de inspeção especial para análise e apuração de forma concreta e específica das operações de crédito inquinadas de desvio de finalidade conforme apontado na fundamentação desse voto no referido processo deverá ser solicitado a SEObras o envio da documentação comprobatória dos investimentos efetuados com recursos do Procidades incluindo os registros contáveis da operação vamos lá agora a gente está partindo para a inspeção de 2018 a 115 775 essa aí que 2016 derivou na de 2018 18 é deveria ser inspeção especial mas ela saiu como inspeção extraordinária o jurisdicionado foi ser faz e ser obra o período abrangido foi 2010 a 17 que foi o período das novas contratações feitas pelo governo à época e as questões investigadas e os achados da auditoria nessa nesse relatório quer dizer nessa apresentação aqui eu vou ele ficou um pouquinho maior porque eu vou apresentar números em relação às amortizações de dívida a questão um feita pela auditoria eu sempre esqueço aqui porque é os recursos das operações de crédito objetos da auditoria foram aplicados de acordo com as respectivas leis autorizativas e os recursos do PROCIDADE 2 foram aplicados conforme sua matriz de investimentos definida em contrato e como resultado do trabalho foram identificados os seguintes achados aplicação em finalidade diversa da prevista em lei recursos provenientes de financiamentos concedidos por instituição financeira e 2 aplicação em finalidade diversa da prevista em contrato recursos provenientes de financiamento concedidos por instituições financeiras as instituições financeiras que mais emprestaram nesse período foi Banco do Brasil o Caixa tem a CAF que é um banco andino de fomento e o BIRD o BIRD também o BIRD o Banco Mundial através dos DPLs que a gente vai ver aqui mais na frente foram as principais instituições que emprestaram ao Estado aqui está ilegível mas vamos fazer o que difícil porque as operações de crédito foram objeto desta inspeção o que deixa eu só dar uma lida aqui no papel que vai ficar mais fácil só para ter uma noção slide 7 na mostra da inspeção da auditoria identificação dos contratos programa de apoio ao financiamento contrapartida PAC o PAC era convênio mas a contrapartida foi via empréstimo o PROCIDADES que era um um programa de investimento em várias áreas desde a área de segurança até arco metropolitano melhoras na infraestrutura das comunidades PROCIDADE 2 ao lado não sei se dá para os senhores verem os valores mas o programa de apoio ao financiamento de contrapartida ao PAC foram mais ou menos 606 milhões está a lei autorizativa do lado o PROCIDADES 3,6 bilhões o PROCIDADES 2 aqui tem um erro em real não em dólar é 3,14 bilhões de reais só para informar que esse processo que ele está lendo já está disponibilizado no grupo aqui da CPI é o PRODES que é o programa de desenvolvimento sócio e eu acho que é mobilidade tem a ver com o arco metropolitano foram 600 milhões o PROCIDADES que é relativo a política de transporte 450 milhões o PET o programa estadual de transporte adicional foram 600 milhões de dólares o PRODESP que foi via DPL que é dinheiro do empréstimo externo via Banco Mundial foi 600 milhões de dólares programa habitacional de desenvolvimento urbano DPL também Banco Mundial 485 milhões de dólares e o programa de mobilidade urbana também 712 milhões de dólares e o PRODESP 2 300 milhões de dólares e por último o que faz parte da amostra é o programa é o PROMIT de transporte também 750 milhões de dólares agora uma coisa interessante agora eu acho que já dá para os senhores vocês conseguem ver os números não só quem está mais perto é bom aqui é um quadro a seguir apresenta a aplicação dos recursos dessas operações de crédito arrecadadas entre os exercícios de 2008 e 2017 conforme a classificação por projeto e atividade tá então de 12 bilhões de reais aí está tudo em real 41% desse valor que teria que ir para investimento 43,1% foi para amortização de dívida 5,3 bilhões tá dos 12 bi aí é que está o problema do desvio de finalidade tá tomar empréstimo para pagar empréstimo é isso é rolagem da dívida com em tese juro maior é e deputado é gostaria de fazer até um adendo é no caso quando você é o estado do rio nos melhores e piores momentos em termos de de receita e despesa independente disso ele sempre precisou é pegando um gancho com o que o senhor falou sobre a receita corrente líquida e as receitas extraordinárias nas últimas reuniões da CPI é essa forma feita não deixa de ser uma pedalada porque quando você as principais fontes do tesouro elas são sempre deficitárias a senha antiga 00 a 01 que agora é 101 elas são terminando o ano receita arrecadada menos a despesa empenhada elas são negativas o que que acontece é você ao longo do ano naquela época você estava com dinheiro do tesouro de de livre aplicação alocada em amortização de dívida né quando você recebeu esse dinheiro de empréstimo você deu uma você trocou a fonte você dá uma limpada na fonte e o que que acontece você aquela operação de crédito que era totalmente limitada àquele investimento ela aquele pedaço que você amortizou é como se ela tivesse uma 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 receita vinculada né de operação de crédito ela se torna completamente desvinculada então é como se você é você está liberado a fonte do tesouro para pagar o que ele quiser despesa corrente ou o que for e foi um número grande né porque dos 12 bi são 5 bi alô alô 43 alô alô é porque assim como o investimento as amortizações são contabilizadas como despesas de capital então é um jogo dentro da mesma categoria sim mas ele vamos devolver meu som o meu eu também estou sem som por favor ee 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 Nada. Nada. Ok. Deixa eu fazer aqui um adendo. Apesar de, tecnicamente, as despesas estarem classificadas em despesas correntes e despesas de capital, a questão central, que, claro, que a amortização é despesa de capital. Só que tem que o empréstimo, quando vem a autorização legislativa, ele tem um objeto específico, um programa específico. Se você usa esse dinheiro para pagar a amortização, inclusive de outros empréstimos, independente da classificação, o desvio de finalidade é claro, até porque, cá entre nós, é falsear a verdade em relação ao projeto original que tramita na Assembleia. Porque não vem escrito, eu quero autorização para tomar um empréstimo X para pagar a dívida Y. Não está escrito isso. Se tivesse escrito, a gente pode concordar com o mérito ou não, mas não teria desvio de finalidade. Porque seria um absurdo, um absurdo. A gente está lutando hoje para que os investimentos não entrem no teto de gasto, e a gente achar que tomar empréstimo para amortizar a dívida vai alavancar desenvolvimento econômico e social do Estado, porque não vai. Exatamente é o contramão do objetivo dessa CPI. Então, isso eu quero dizer que eu considero que isso é, de fato, uma pedalada, como também verifico, isso a gente já citou em reuniões anteriores, que, como está tudo relacionado à receita corrente líquida, a receita corrente líquida, muitas vezes, foi devidamente manipulada para ser maior do que a receita corrente líquida efetiva. E mais grave é isso. O Senado aprova, e o Tesouro Nacional, quando se trata de contrato externo, que tem que ter autorização, também aprova. Quer dizer, fica todo mundo homologando a mesma pedalada. E, no caso dos DPLs do Banco Mundial, não só acho que do DPL, os empréstimos externos, de uma maneira geral, eles davam alguns anos de carência, de três a cinco anos, e é, como se dizia, uma pedalada, uma tremenda pedalada. Porque, no fundo, você está contraindo o dívida para o outro governo pagar, principalmente no último ano. Ainda que a gente esquecesse, a gente não deve esquecer isso, mas, ainda que a gente botasse de lado a questão de ir contra a lei autorizativa, se esse dinheiro, para a amortização de dívida, ele poderia até amortizar, mas tivesse mantido, num fundo, o nível de investimento, mas não. Do tom de vista fiscal, econômico, não seria, mas o que aconteceu é a despesa corrente na veia que foi feita nesse período. É desvio de finalidade até a rigor, a rigor na classificação, porque investimento em empréstimo e pagamento de amortização, lembrou bem o Fernando, é despesa de capital. É. É despesa de capital. Mas, também, você está amortizando dívida de gasto de despesa corrente. É. Não, e, além disso, como o secretário lembrou, você está aplicando em despesa de capital e você não vai ter problema com a regra de ouro, que seria um... Nesse caso, não teria problema. é, mas... Mas... Bom, em relação à decisão plenária, os resultados... É, em relação à decisão plenária, esse processo, ele teve o voto, o primeiro voto, com notificação, né? Ele notificou os secretários e os governadores, né? a notificação do ex-governador Sérgio Cabral por ter autorizado pagamento de amortização de dívida com operações de crédito em desacordo com a lei autorizativa, no valor de 4 bi, né? E por ter editado decretos, os decretos 44.178 e 44.496, ambos de 2013, cancelando dotações orçamentárias com fontes de recursos de operações de crédito originalmente destinadas a investimento no valor de 1 bi, 1,2 bi, em contrapartida, abertura de crédito suplementar para pagamento da dívida estadual em desacordo com a lei. Esse é o mecanismo, assim, com a notificação igual, só um dos valores ao ex-governador Luiz Fernando, pesão, é a mesma coisa, no valor de 4 bi, 2,67, no mesmo caso. Ah, no caso dele, ele foi notificado por 1 bi, 1,36, né? E por ter editado o decreto 49.72, cancelando dotações orçamentárias com FR de operações de crédito, que eram originalmente destinadas a investimento no valor de 213 milhões, em contrapartida, abertura de crédito para suplementar, para amortização de dívida, para pagamento de dívida. Bom, aí eu me permito, me permito fazer, na sua apresentação, uma observação histórica. Há 19 anos que eu emendo a LDO e a LOA para que os remanejamentos consoante a Lei 4.320, de 64, se dê por programa de trabalho. Como união, né? Para que todos os programas de trabalho sejam cumpridos. Fiz um trabalho de conclusão de curso do MPA sobre esse tema, e caminhar para o Tribunal de Contas. Todos os anos, a gente tenta aprovar isso e o Parlamento nega. E o Parlamento nega. Como a própria Lei 4.320, de 64, se você lê-la com atenção, ela diz que esses remanejamentos dessa ordem não poderiam ser feitos por decreto de G1 e continuam sendo feitos por decreto. Ora, você aprova um orçamento, como já aconteceu aqui, da saúde ou no DR, Fundação Departamento de Estado Rodagem. Aprovou o orçamento. Um ano depois, você verifica quantos programas de trabalho daquele foram realizados. Tanto na saúde, esse levantamento eu fiz, quanto no DR. 70%. Não é que foi remanejado, e o programa de trabalho extinto foi remanejado integralmente. É isso que o senhor está colocando. Quando a gente pauta essa linha, é para valorizar a lei orçamentária, que também é uma lei autorizativa. Não todo mundo há de crédito suplementar, remanejamento, tudo por decreto. E os resultados são esses. Na União, se não me engano, até um tempo atrás, era 10% de remanejamento por programa. Aqui, todo ano, eu boto 20% para o programa de trabalho. O parlamento dá 20% a 30%, amplo, geral e restrito. Mas, enfim, vamos em frente. É só observação que não se quer avançar nessa área. E, aliás, não é deficiência de um partido político, não. São de todos. Basta estar no governo. Assume o governo, mesmo tendo uma posição acrítica, passa a defender essa posição. E eu também, até hoje, não vi o Tribunal de Contas querer rejeitar as contas por causa disso. Por favor. Bom, continuando, a notificação, aí agora são dos secretários. Em relação à mesma coisa, só que eles não editam o decreto, quem edita são os governadores. No caso do ex-secretário Joaquim Levy, também ele foi notificado para apresentar razões de defesa. No total, vai somar aqueles 5 bilhões. O secretário Sérgio Rui também foi notificado. Hudson Braga, no caso do Procidade, pela aplicação de recursos do Procidade em finalidade diversa definida no contrato 01, dígito 4, celebrado entre o Estado e o Banco do Brasil no valor de 163 milhões. Notificação também. Não tenho que me lembrar agora esse secretário José Irã, que era secretário de obras. Perfeitamente. José Irã. Pela aplicação, mesma coisa, pela aplicação de recursos do Procidade em finalidade diversa definida no contrato. Mesma coisa, celebrado entre o Rio e o Banco do Brasil no valor de 268 milhões. De reais. Bom, agora, a gente vai entrar numa auditoria, auditoria 117. Doutor, eu desejava que o senhor aprofundasse mais uma das questões que o senhor deu assim à tese, falou na fórmula, mas que, para nós, aqui é fundamental. o senhor perguntou lá na primeira inspeção a seguinte questão, o senhor não, o tribunal, a dívida consolidada é sustentável? Aí o senhor afirmou que não, porque se acumula, teria que se acumular superávit primário significativos, insuficiente para fazer o pagamento do principal da dívida. E o senhor teria feito isso no período até 2016. E aí vem a questão. O senhor disse que usou uma metodologia matemática que o tribunal fez fixando determinados conceitos. o superávit primário de 17, 18, 19, foram superávites primários ainda muito ruins, muito ruins. De 19 para cá, eles começaram a melhorar. Então, aí vem a questão. E tem projeções de superávit primário, pelas projeções para os próximos nove anos nesse novo contrato de empréstimo. Se a gente oficiasse ao tribunal, ele teria condição, ajustando esse modelo matemático para os tempos atuais que nós estamos vivendo, isso é até 2021, e com as projeções, ele verificasse a afirmação de que a dívida consolidada é insustentável, daria para simular isso? Eu acredito que sim. Na verdade, o modelo tem uma projeção com base em três cenários. É um modelo simples, matemático, levando em consideração a taxa de juros real, o esforço na feitura do superávit primário e do PIB. É um modelo simples, mas que demonstra... É uma coisa teórica, mas isso poderia ser demonstrado aqui, não tem problema. então nós vamos oficiar o Tribunal de Contas, porque não dá para nós, parlamentares, pelo menos os que estão aqui e outros, a gente afirmar e sabe que é verdade, e temos dito isso, pelo menos eu e Valdeck e Marta Rocha, seguidamente, que essa dívida é impagável, é o mínimo que a gente fala, a dívida é impagável, mas é necessário demonstrar. fundamentar. O modelo está tendo o voto do conselheiro Marco Antônio Alencar, foi o assessor dele. Sim, mas é... Porque o senhor falou que foi no período até 17. É, mas é... 17 não vai ter desvio de finalidade, porque entrou o velho regime. Se não pagou a dívida, não teve desvio de finalidade, e não está tendo desvio de finalidade até agora. mas aconteceram fenômenos extraordinários, quer seja por causa da pandemia, a invasão da Rússia na Ucrânia, a disparada do barril, etc., etc., o pagamento em parte do Restos a Pagar, a prescrição, o Restos a Pagar prescreve, a prescrição depois de cinco anos do Restos a Pagar, enfim, isso tudo dá um cenário um pouquinho diferente, talvez, para melhor, de 2017 a 2021. Por isso, essa preocupação com essa projeção nessa afirmação para 2021, para não ficar uma coisa... Na verdade, o modelo tem a previsão para frente. E ele pode ser até remodelado. Está bem. então vamos fazer esse ofício pedindo a colaboração do tribunal. Em relação ao que está constante no processo, não é? Isso. Por favor, Fernando. Quer dizer, esse modelo certamente trabalha com composições de cenários variados. juros juros em determinado patamar e as outras variáveis. É, o juros real ele entra com variável independente. A dependente é... enfim, você pode trabalhar com diferentes composições de todos eles. Agora, é importante também se ter uma projeção compatível com cada caso dos juros, especialmente, do conjunto do principal bloco de despesas. Porque o conceito do impagável ele pressupõe, do outro lado, a prestação adequada dos serviços públicos à população. Você também trabalhar de alguma forma com essas projeções dos principais blocos de despesa. não pode trabalhar só com essas variáveis. Crescimento do PIB, taxa de juros, câmbio... Mas, Fernando, as despesas, receita de despesas, ele vai estar considerando quando ele cotejar com as despesas primárias, com superávites primárias, desculpe. no superávit primário está entrando a questão que você está levantando. As variáveis do PIB, dos juros, etc., 1%, 2%, o PIB cresce, o PIB decresce, eu vi aqui as premissas, ela me mostrou. São para ver como é que a dívida vai se comportar. e o cotejo que ele está fazendo é sempre com superávit primário, que está considerando receita menos despesa. Sim, o que eu estou dizendo é que a despesa com o funcionamento normal, ela tem também vários cenários, ela não é uma coisa rígida, ela tem vários cenários. Então, esses cenários, conforme a projeção, conforme as hipóteses, você pode ter um caminho que fique mais insustentável ou menos insustentável, eu acredito que ele vai ficar insustentável, mas tem uma margem, uma sofisticação pequena. Mas eu acho três tranches. Mas, olha só, se eu só fazer um corte para a gente ter uma objetividade. Eu acho que qualquer simulação, mesmo por 90, tudo isso é importante, mas é uma obra de ficção, uma obra de ficção. No mundo que a gente vive, com uma nova ordem econômica sendo construída no mundo depois da Rússia invadir a Ucrânia, uma nova ordem econômica está aí se instalando. Você querer fazer projeção para uma década é a certeza absoluta que você vai errar em muito. Mas ele pode fazer esse trabalho até 2021, que não é projeção de futuro, passou, 2021 são dados reais, PIB real, juros real, tudo real, e pode trabalhar numa simulação de curto prazo com a, cotejando com a nossa LDO, que projetou 23, 24, 25. Então, foi uma projeção, não precisa nem para os nove anos de curto prazo, porque essas simulações estão feitas de receita e despesa na LDO. E aí, nesse cenário, até a aprovação da LDO, a dívida é possível de se pagar ou ela é impagável. Eu vou achar, mesmo com esse crescimento, eu vou achar impagável. Mas eu estou dizendo que essa simulação é interessante, porque a União bateu o recorde de arrecadação, foi 1,78 trilhões de reais. 1,78 trilhões de reais. Cresceu em relação ao ano passado algo como 17%. Possivelmente, e eu faço essas contas aqui, até numa conversa que eu tive com o Valdeck, se o Estado a rigor dessa receita toda da União fica na ordem de 10%, a União arrecadou aqui no Estado do Rio de Janeiro algo como 180 bilhões de reais, que é o tamanho do serviço da dívida. A nossa dívida é essa. Em um ano, na atual conjuntura, 21, a União arrecadou aqui o tamanho do que a gente deve, não a eles, porque 184 é a dívida total, 80% disso, o que é um número absurdo. Eu andei pesquisando de manhã, em 2009, eu não consegui encontrar ainda 2021 na minha pesquisa. Em 2009, a União transferiu do que arrecadou para o Estado do Rio de Janeiro, 16%. O número gravado tem um trabalho de um fulano lá, não sei o que, La Roque, não sei nem se é o La Roque daqui. Eu não sei, em 21, que percentual foi esse. a gente costuma dizer que não transfere nem 20%. Então, desses 180, o Estado não deve ter tido transferência mais do que 36 bilhões de reais. Então, esses grandes números podem fazer com que a gente, e esse 1,78 trilhões foi um superaquecimento de receita, para que a gente tenha, ao encerrar a CPI, condição de dizer, do jeito que está colocado, com o encerramento do exercício de 2021, essa dívida é impagável por causa disso, disso, disso. Entendeu? Com a inflação, nos últimos tempos, isso está beneficiando os governos, a União. Então, é um momento em que você vai ter... Atípico. Quer dizer, a inflação pode crescer em um montante que aí gera uma recessão e que aí piora, mas as despesas primárias não estão indexadas, dos estados, dos municípios e da União, e a receita está indexada. Então, isso é um fator de estar sendo bom. Olha só, para a gente não sair do tema. Claro. É claro que os governantes vão fazer o discurso político que o Estado está muito bem. Não tem... Um, não tem outra CEDAI para vender. Acabou a CEDAI. A inflação está em dois dígitos. O dólar está no céu. Está cinco. O barril não está no céu. Está na última galáxia. Está acima de 100 dólares. Este cenário maravilhoso pode se transformar em dois anos em um grande pesadelo. Então, a gente, quando analisa o geral das contas públicas, a gente tem que frisar isso. Com certeza. tem. Porque, se você examina a estrutura do Estado, a gente continua o Manaus sem rumo. Não tem planejamento estratégico, desenvolvimento econômico, social, não tem estrutura nenhuma para ser otimista para o futuro. É uma questão pontual. Mas, do ponto de vista da CPI, ela está sendo realizada no final do primeiro semestre e no início do segundo semestre de 2022. Então, a gente tem que fazer o corte aqui. E, se é impagável hoje, com esse futuro incerto, possivelmente vai ser impagável no futuro. É só essa questão. Deputada Marta Rocha, tem que se retirar que tem agora um compromisso importante, que é a conclusão e entrega do relatório da CPI do Preconceito Racial. Eu sou dessa CPI, mas eu vou ficar mais um pouquinho. Então, ela já tinha avisado que ia ser retirada e queria, ao mesmo tempo, registrar a presença da doutora Júlia Figueiredo, representando aqui a DPGE. Cotação do barril hoje. Brente. Brente. 120 dólares. É isso. É. Por favor. Não, só para deixar claro que esse modelo que foi feito no voto foi para foi feito para ajudar, para dar um... Estou achando ótimo, porque se você me pedisse para calcular, eu não tenho condição aqui na LERJ de fazê-lo. O tribunal passou a expertise, etc., fez o modelo matemático, por isso que eu estou pedindo a colaboração. Então, está ótimo, tranquilo. Bom, agora a gente passou... Bom, em relação à inspeção anterior, todos os secretários, à época, e os dois governadores foram notificados, estão em fase de apresentar a defesa em relação à notificação do tribunal. A próxima inspeção é aquela que a gente estava conversando, é o objetivo, é a 117-2419, de 18, auditoria de conformidade. Apurar o incremento de 19 bilhões na dívida consolidada do Estado em virtude do refinanciamento firmado ao amparo da lei 9496, em decorrência da aplicação da lei complementar federal 156, de 16. A questão era a seguinte, cabe aplicação... É uma pergunta. Cabe aplicação de encargos... Vamos passar aqui, senão vocês não... Cabe aplicação de encargos de inadimplência no recálculo do saldo devedor da dívida estadual junto à União por força da renúncia de direito em que se fundam as ações judiciais como requisito da adesão e continuidade do Estado no regime de recuperação fiscal. Na verdade, o escopo dessa auditoria é quando o Estado do Rio, na véspera de firmar o regime de recuperação em 2017, em setembro, ele tinha setembro de 2017, ele tinha diversas demandas, inclusive desde 2004, com aderência em relação à dívida. E isso era uma exigência da Lei Complementar Federal. O deputado, até na reunião passada, levantou a questão de que essa renúncia não foi feita com a autorização legislativa. Essa inspeção não levou em conta essa parte jurídica. Eles só foram verificar essa diferença dos 19 bi. E a conclusão deles, eles tiveram, houve troca de informações com a Procuradoria-Geral do Estado, e, na conclusão, o Tribunal houve concordância com o parecer da douta PGE no sentido de que o recálculo do contrato sob exame efetuado quando já se havia homologado o PRF do Estado, praticado com encargos de inadimplência, não encontra acolhida legal, de maneira que a Cefaz deve adotar as providências recomendadas pela PGE com o intento de que o saldo da dívida reflita adequadamente os ditames legais. Bom, naquela época, quando o Estado do Rio aceitou abrir mão das demandas, o Estado do Rio foi surpreendido porque os valores que ele estava devendo por conta das liminares, o Tesouro Nacional usou juros de inadimplente, que era uma coisa muito pesada e, na verdade, o que se quer usar só, o que o Estado do Rio criou, não, tudo bem, a gente não pagou, até a questão da base, da receita líquida real em relação ao fundo de combate à pobreza, é uma das demandas, então, recalculando com uma base maior, deixou-se de pagar muita coisa, só que não deveria ser com valores de juros, de mora, de inadimplência, e isso está sendo resolvido agora nessa lei de 21, a lei complementar. isso aí, doutor... Fernando. Fernando. É um dos maiores absurdos que eu já vi acontecer. Isto chama-se coação. O Tesouro chegou para o Estado, botou a faca no pescoço do Estado do Rio de Janeiro e disse assim, você abre mão de todas as suas demandas judiciais ou não entra no regime. Aí, ele abriu mão e o processo judicial que estava no Supremo perdeu o objeto. Isso, além de estar, no meio de entendimento, tipificado na parte criminal, isso quebra o pacto federativo. Então, isso iria cair. Isso iria cair. Porque, se o Estado entrou no regime de recuperação fiscal, ele está adiplente. Senão, não tem regime. Ele não está inadiplente. Inadiplente, ele estaria se não tivesse o regime. Ele está adiplente. Aí, a benesse do Tesouro, com a lei, vai ser calcular a correção humanitária e mais quatro, que vai ser o IPCA mais quatro. Quando, na verdade, tinha que só corrigir o IPCA, não tinha que ter nem mais quatro. O que o Estado vai fazer também é um erro. O meu interesse nesse processo, e já anotar aí, é que eu quero o cálculo de quanto esses 19 bi vai se transformar, considerando o Estado adiplente. É o que o Estado vai acumular na dívida. Mas eu quero saber quanto é o Estado corrigindo o IPCA sem os quatro de juros. Porque esse devia ser o critério para os três e para os próximos nove anos. essa que é a questão. Mas essa simulação, a Secretaria de Fazenda, o Tesouro, faz fácil. Sim, eu vou. É só trocar o... O endexador. Sim. Eu sempre vou pedir lá. Vai deixar. Até porque eles estão calculando isso para o próprio regime. Não está no estoque, isso está no estoque da dívida. Por favor. Bom, chegamos à última inspeção. É um adendo aqui. O tribunal passou a partir de 2019 a fazer auditoria financeira contábil para dar um parecer sobre o balanço patrimonial do Estado. Isso é uma coisa nova nos tribunais de contas, mas o TCU faz há dez anos. Até por conta de exigência do Banco Mundial. Quando dos empréstimos, eles começaram a demandar uma auditagem no balanço geral da União. E, assim, eles estudaram e começaram a trabalhar nisso. E há dez anos vêm fazendo. E o Tribunal de Contas do Estado está há três anos já formou o pessoal, fizemos curso no TCU e essa é a terceira auditoria financeira. E o Estado recebeu o parecer adverso nos três anos, por conta de diversos pontos. um dos achados da Auditoria de 2021, a 106883, foi em relação a... Um dos achados foi... Quer dizer, você atuou em diversos contas do Estado. eu trouxe aqui a relativa a empréstimos e financiamentos. Então, o parecer do Tribunal, no geral, foi parecer adverso. Mas, em relação aos empréstimos, aqui abre aspas, ao analisarmos o balanço patrimonial consolidado, na data de 31 de 12 de 21, identificou-se uma superavaliação de 1,33 bilhão relativo aos saldos contábeis de empréstimos e financiamentos registrados no passivo, circulante e não circulante, em virtude de valores contabilizados, não se coadunarem com os valores informados pelas instituições detentoras de direitos dos bancos, ao recebimento de valores por empréstimos e financiamentos concedidos ao Estado. Além disso, foram identificados erros de classificação na apropriação de despesas financeiras com juros sobre a dívida de empréstimo e financiamento, num montante de 2,47 bilhões, que, embora não tenham causado distorção nos saldos do passivo do Estado, do Rio, afetaram diretamente a qualidade da informação para efeito de tomada de decisão e para efeito de apuração do resultado nominal nos demonstrativos fiscais. Bom, essa diferença, primeiro, de 1,33 bi, foi feita uma circularização, o tribunal mandou carta para todas as instituições credoras, incluindo o Tesouro Nacional, e dizendo em 31 de 12, quanto que vocês são credores e quanto que o Estado está devendo. e o que está contabilizado no Ciaf Rio está a 1,33 bi maior do que foi informado. A princípio, a gente não pode dizer que seja alguma coisa grave, porque está no... A maioria, 99% dessa distorção é em relação ao Tesouro. e justamente nesse período que a gente está, nesse interregno entre o antigo regime de recuperação e o novo regime que vai passar nove anos. Então, lá, provavelmente, eles estão usando um indexador e o Estado está usando outro, alguma questão de serviço. Isso ainda vai ser aprofundado. então, apesar de ser do ponto de vista 1,33 bi. Isso virá nas contas de 21? No relatório das contas? Sim, sim. Ah, um detalhe que eu esqueci. Essas auditorias financeiras, elas são acopladas, as determinações delas são feitas nas contas de governo. Inclusive, foi feita determinação em relação a esse ponto. É que o relatório das contas de 21 foi aprovado no tribunal ontem. Então, o decapulco está chegando aqui. É. Agora, então, para fixar, é 1,33 bi a mais no que está contabilizado em relação ao que eles informaram. E, basicamente, é tesouro. Mas que, provavelmente, é uma questão de indexador aí nessa... nesse limbo que a gente está, que o Estado não está pagando. Indexador para lá, indexador para cá pode ter dado alguma diferença. Por isso que tinha que ser só correção monetária. Então, acho que a gente, não sei se o Ney quer fazer algum aviso. Bom dia a todos. Eu queria só tecer alguns comentários em relação aqui a uma parte mais específica da tua dívida para chamar a atenção para outro ponto de vista. Como o Clautal citou aqui na primeira auditoria, ela começou em 2016. Na verdade, ela já é originária de um apontamento que teve nas contas de 2015, já apontando para, no ano de 2016, o possível estouro da dívida em relação ao limite que está previsto lá na resolução do Senado Federal. Então, já em 2015, vamos analisar as contas no exercício de 2016, já houve essa previsão que a dívida estaria numa trajetória descontrolada. por que a atuação do órgão de controle do tribunal é uma atuação posterior. A gente vai sempre ver a atuação do tribunal após a contratação, após a dívida, os juros já terem sido acordados. Presume-se que uma operação de crédito que seja aprovada pelo Congresso para os estados tem interesse público. que estão assim, a questão dos juros a gente nem entra nessa discussão, uma análise. E o tribunal de contas do estado ele fica sempre a posteriori. A gente foi lá na próxima auditoria, foi ver a questão da finalidade, como é que esses recursos estão aplicados. E aí a gente acabou verificando na segunda auditoria um desvio de finalidade. então assim, eu chamo a atenção para a questão dos mecanismos que estão previstos na LRF, como o deputado Luiz Paulo citou aqui, as projeções que vêm na lei de diretrizes orçamentárias, na LDO, como elas são importantes para prever isso, mas essas projeções têm que estar embasadas em algumas premissas que sejam, que errem, não vão acertar para três anos, mas que pelo menos essas premissas constrem, até nos anexos da LDO para futuramente ter até uma verificação se realmente aquelas premissas podem estar ali previstas erradas, mas elas teriam que pelo menos estar presentes nos anexos para que possa ser verificado no futuro. E assim, a maneira do Estado hoje sair desse embrólio, eu não vejo outra formando superávites constantes e a questão de ser impagável a dívida é que esse superávit, ainda que seja o máximo possível, ele não vai ser suficiente para pagar todo esse serviço da dívida para os próximos anos. Então, temos a questão também do fundo soberano, que ele vai entrar em funcionamento nesse exercício, então seria importante esse destaque para esse fundo pelo menos absorver esses excessos para que em anos que a receita não seja compatível com a previsão que ele absorva, então a importância dessa questão do fundo soberano. Uma questão que eu acho que também o Fernando até passou batida aqui foi a questão da 2015 como foi visto esse pagamento da dívida com desvio de finalidade, ele pagou a dívida externa, um pouco da dívida externa, mas ele pagou muito da dívida interna, também com aqueles recursos que foram contratados, a maior parte foi dívida interna. Então, ele trocou ali, naquele exercício de 2015, os juros internos, eles estavam abaixo dos juros externos, que naquele exercício de 2016 o dólar disparou. Então, houve essa troca de dívida interna por dívida externa com essa jogada de pagar a dívida sem a finalidade prevista lá na lei. Então, esse é um detalhe importante para chamar atenção aqui. Então, assim, ressalta essa questão das metas fiscais, superávit primários, o tribunal até vem falando em alguns exercícios para cá que as metas que são previstas na LDO, quando elas vão para a lei orçamentária, simplesmente, há uma... Elas são atualizadas, mas não é apresentado nada ali como que sai de uma meta, como você sai de uma diretriz orçamentária para uma lei orçamentária, o valor muda completamente. se o Estado não tem condições de fixar metas positivas, fica até complicado a gente falar em financiamento para o futuro. Acho que a questão fica mais restrita à questão da renegociação, mesmo que é muito difícil renegociar a dívida hoje. Essa questão, eu também entendo importante chamar a atenção. O controle posterior, essas projeções da LDO que devem vir com premissas para poder ser verificadas, quais são as premissas que sustentam aquilo ali. E, quando a LOA for apresentada mais para o final do ano, ela tem que ver essa compatibilidade. A gente sempre aponta lá nas contas, nos últimos três exercícios, que não há todo um trabalho técnico na LDO, que é uma das premissas que não são apresentadas, mas tem um trabalho técnico. Agora, na LOA, isso nem aparece. Como é que sai uma diretriz orçamentária que, na verdade, tem que orientar a LOA? É uma questão também interessante. em relação à auditoria financeira também, a gente chama atenção aqui para a questão da, além dessa dívida de 1,33 bilhão que a auditoria em superavaliação, a dívida estaria no Estado maior do que estaria para os bancos, credores. Então, a gente chama atenção aqui para a questão da operação DELAUER, que ela também não consta na dívida do Estado. Ela é uma operação que a fazenda, até hoje, ela não entende como dívida. Então, se a operação DELAUER estivesse hoje contabilizada dentro do Estado como dívida, provavelmente a dívida consolidada do Estado não teria cumprido o limite de 2% da ICR no final de 2021. Justamente sobre isso... Convém... Eu vou passar para o Odeco. Só convém assinalar que a operação DELAUER deriva deriva de uma... Vamos botar a palavra... Recomendação do governo federal de fazer esse tipo de operação. era ministro da fazenda, o atual secretário de fazenda de São Paulo. Como é o nome dele mesmo? Henrique Meirelles. Eu me lembro que a gente aqui reclamou muito no parlamento. Como é que recomendava uma operação dessa, que seria uma operação profundamente negativa, iria comprometer decisivamente as receitas do Rio Previdência, visto que o Rio Previdência gasta aproximadamente, ou fica aproximadamente, com 85% das receitas de ROE de participação especial. Houve ano que a entrada de ROE e de EPE no Rio Previdência foi negativa. O Tesouro teve que suportar toda a diferença, só assinalando como o governo federal incentivou esse tipo de operação. Deputado Valdeck, por favor. Eu justamente estava aqui nos meus apontamentos a questão da operação Delaware. Mas antes eu queria só, e vou chegar lá, perguntar o seguinte, pelos slides iniciais, duas perguntas, Fernando, eram matriciais. primeiro, se os controles aplicados sobre a dívida eram eficazes, e se a dívida consolidada era sustentável. A conclusão é que vocês chegaram, em resposta a essas duas interrogações, é que a dívida não é sustentável e que esses controles não eram eficazes. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a eficácia dos controles, de que maneira eles poderiam ser mais eficazes. como a superintendente na semana passada ela comentou o deputado, eu não sei qual foi o deputado que fez a pergunta em relação ao sistema de acompanhamento de dívida, que é o SOC, é um nome diferente, eu acho que é SAC, SOC, alguma coisa assim. É isso? É. E o tribunal já fez diversas inspeções, isso já no passado, em relação a esses controles, em relação ao sistema e, como ela mesmo falou, muita coisa é acompanhada por a planilha Excel e o que não é o ideal. O ideal é você ter o sistema trabalhando com todas as variáveis certas porque é mais garantido. Então, a questão do controle é mais isso, é você ter um sistema com algumas falhas, o sistema não está no momento ele ainda não está atualizado pelas novas questões das leis, ela mesma falou, e acompanhamento por planilha Excel, que é um instrumento potente, mas ele, em termos de controle, ele não é o ideal. qual foi a segunda pergunta, deputado? E essa questão vai estar na auditoria que você levantou, os controles são bons? Eu posso, na próxima reunião, dar detalhes do que ele... Porque a gente pode ser uma exigência da CPI para que a fazenda melhore os controles. Quais são os controles hoje adotados, quais são as suas fragilidades e que recomendações o TCE faz para que esses controles sejam mais eficazes? Tem relação também até a prestação de contas do PROCIDADES 2 em relação à Secretaria de Obras. Isso também teve alguma anotação do tribunal em relação a isso, que isso entra como no controle. Mas eu posso, na próxima reunião, dar uma aprofundada nisso. A outra... Porque são muitas são muitas inspeções e aqui é só um apanhado. Aí eu achei mais importante. Mas a gente... Eu gostaria de entender um pouco mais essa questão dos controles. Está certo. A outra questão que eu queria levantar... Deixa eu só aqui, só de passar alguns números. Não, não. A Gabriela acabou de acessar a prestação de contas de 21. As páginas 131 dizem o seguinte. Segundo projeções da Secretaria de Estado de Fazenda, Cefaz, ao se desconsiderar a possibilidade de adesão ao Estado de... A adesão do Estado do Rio de Janeiro ao novo regime de recuperação fiscal, no exercício de 22, apenas as despesas com o serviço da dívida somariam 5,26 bilhões, o que representaria um aumento, isso em 22, de 60,92%, em relação à despesa realizada no exercício de 21, 3,27 bilhões, e atingiria o ápice no exercício de 24, com estimativa de desembolso na ordem de 719 bilhões de reais. Então, no próprio relatório, segundo os dados da Cefaz, faz as menções aos valores de 20, 21, de 22, 23 e 24. Por favor, Valdeca, só para fazer aqui o registro. Não, é porque justamente eu tinha anotado aqui para fazer uma pergunta sobre a operação Delaware, porque está nesse período entre 2010 e 2017. A Assembleia Legislativa fez uma CPI sobre o Rio Previdência, o Tribunal de Contas acompanhou permanentemente a CPI, eu fui o relator, esse relatório até hoje não foi colocado em plenário para votação. É um relatório muito crítico, inclusive, as pessoas citadas por você foram no relatório recomendadas para indiciamento, como o caso do ex-secretário Sérgio Rui, o ex-secretário Gustavo Barbosa, que, se não me engano, segue sendo o secretário da Fazenda hoje de Minas Gerais. E eu queria entender o seguinte, porque, na verdade, essas operações, essa operação a Delaware, que depois teve até uma reincidência em Luxemburgo, em 2017 ou em 2018, se não me engano, essas operações... Foi no âmbito exatamente o que o deputado falou, em 2018. Exatamente. Eu queria entender o seguinte, porque... Errou e repetiu. Errou e repetiu. Errou e repetiu e reincidiu. Eu queria entender o seguinte, essas operações foram tratadas pelo governo como operações de antecipação de receitas, mas, no fundo, são operações de crédito internacionais. Nunca tiveram aprovação do Senado, porque, como foram apresentadas como antecipação de receitas, não passaram pelos crivos que, em geral, uma operação de crédito internacional costumam passar. Eles criaram até uma sociedade de propósito específico, sem nenhum controle de órgãos nacionales. Então, o que o Tribunal de Contas pode fazer nesse caso? eu gostaria de falar, primeiro, o Tribunal tem uma quantidade de inspeções em relação à operação Delaware e já com voto em plenário. Fernando, nós estamos falando de uma das operações mais lesivas para as contas públicas do Rio de Janeiro. Sem exagero. Com certeza. O que eu gostaria de falar é o seguinte, a gente pode fazer esse levantamento, o Tribunal tem diversas inspeções na área envolvendo essa antecipação de receita. Inclusive, já tem uma do waiver, que foi aquela fase. Isso. Então, muitos, muitos processos já têm decisão plenária, sim, com multas pesadas. E, em relação à operação Delaware, Existe uma questão no Tesouro que é o seguinte, a antecipação, a venda de receita futura, que nada mais é que uma antecipação de receita... Famoso Aro. É. Ela, o Tesouro, ela define se é operação de crédito ou não dependendo das garantias e da segurança que o credor tem. Por exemplo, aquela antecipação lá de 99 com o barril a 19, ela foi moldada... 17. É. 17, o barril. Desculpe, de 99. O barril de 17. 17. 17. E que a gente acabou de pagar ano passado, que fazia uma barriga assim, a tranche de pagamento. Essa operação foi considerada... Ela não foi considerada operação de crédito, mas ela é. Por quê? Porque o credor, a União, se todos os postos de petróleo tivessem afundado, o credor iria receber com base no FPE. Então, quando a garantia, quando você dá o máximo de garantia para o credor, ele fica sem risco nenhum. Isso é uma operação de crédito. Agora, quando eu não dou garantia nenhuma, eu antecipo o royalties de petróleo para a União. E a União não tem garantia nenhuma. Nenhuma. Os postos de petróleo todos afundaram. O credor, a União, vai ficar sem receber. Essa é a diferença. Aí, isso não é operação de crédito. A operação Delaware, ela está no meio, na minha opinião, ela está no meio do caminho, mais para a operação de crédito. Porque foram dadas várias garantias que você pode caracterizar como operação de crédito. Além do mais, as duas empresas que foram criadas, elas são consideradas empresas estatais dependentes, porque é dinheiro de royalties. O tribunal tem uma inspeção falando sobre tudo isso. Nessa operação Delaware, é muita informação, muita coisa que o tribunal tem. eu queria aqui, antes de passar e abrir aqui para as perguntas, fazer uma consideração, doutor, doutor Fernando, sobre algo que o senhor falou que eu tenho discordância. E até porque eu sou engenheiro e de infraestrutura. quando você dimensiona um pavimento, ele pode ser um pavimento flexível ou um pavimento rígido. Pavimento flexível é aquele que é asfáltico. Pavimento rígido é aquele que é em concreto cimento. Pavimento de concreto não se utiliza mais no estado do Rio de Janeiro há algumas décadas, porque ele é um investimento muito caro. Você vai encontrar na subida do alto, em alguns trechos da Avenida Brasil, são pavimentos só de placa de concreto na ordem, é dimensionado, de 25 centímetros. E você encontra também em alguns aeroportos. Fora disso, todos são flexíveis. quando você vai dimensionar um pavimento flexível, isto é, hoje em dia, de concreto asfáltico, porque pode ser outros tipos de revestimento flexível, pode ser com emulsão, pode ser com asfalto diluído, enfim, mas em asfalto, você dimensiona, o pavimento tem subbase, base e revestimento, pavimento flexível. Cada uma tem uma espessura distinta. você dimensiona a função da vida útil e do fluxo de veículos que vai passar projetado ao longo dessa vida útil. Fluxo de veículos é a composição do fluxo, porque as cargas pesadas, os caminhões, destrói mais o pavimento que as cargas leves. Em geral, a vida útil é 10 anos. E quando você vai fazer um recapiamento, que é nada mais, nada menos que é um rejuvenescimento do pavimento, que você não vai botar no pavimento inteiro, você só vai botar uma sobrecapa. Em geral, é para rejuvenescer, e o senhor tem razão. Se vocês com borracha ou não borracha, borracha é só a qualidade do ligante, é para mais, é para um, em tese, para rejuvenescer por mais cinco anos. Isso em rodovias, porque se for em logradores públicos, vai depender do volume de ônibus, se você vê nos pontos de ônibus, o asfalto embeça todo, porque o asfalto não tem ponto de solidificação, ele sempre será plástico, ele não vira um material rígido, por isso que é um pavimento flexível. Então, dentro dessa premissa, dos empréstimos vintenários de pagamento, jamais ele poderia ser aplicado em rodovias. Então, essa premissa tem que ter uma certa ponderação em relação ao objeto, por isso que eu queria chamar a atenção, é que os senhores são economistas, administradores... É, como diz o Tuxê, eu não sou engenheiro, deputado. Mas eu sou. Não, eu sei. Mas a questão, eu dei um exemplo, deve ser alguns, essa foi uma opinião da inspeção, em relação ao descasamento, é porque o meio de cabeça o asfalto borrado. A tese é válida, nesse caso específico. O exemplo. Está certo. O que eu acho um outro desvio de finalidade nessa área, e muitos aqui talvez não vão gostar do que eu vou dizer, é que se o Estado quer investir em infraestrutura, é justíssimo que o faça. Primeiro, investir na sua infraestrutura, isto é da sua responsabilidade. Pegando essa área de rodovia, e na responsabilidade do Estado, ele tem mais de seis mil quilômetros de rodovias estaduais. Aí você vai em algumas regiões do Estado, essas rodovias, como diz lá no interior, é uma buraqueira só. e, às vezes, quando eu vou, eu tomo um susto de ver a qualidade. E isso é um horror para o desenvolvimento. O Estado deixa de fazer isso, e, muitas vezes, não cabe nem mais recapiamento, tem que recopor o pavimento inteiro, porque já destruiu a base, e até destruiu a subbase, porque o sistema de drenagem ruim e sai pavimentando rua, que não é a sua finalidade. Porque pavimentar rua dá voto, dá mais voto do que recuperar as estradas rodovias. Aí é um grande desvio de finalidade. E, muitas vezes, até sem convênio, como o solo municipal fosse terra de ninguém, você pode entrar para fazer qualquer coisa. Aí tem um grande desvio de finalidade. eu oficiei por uma outra comissão ao tribunal, exatamente arguindo se o Estado tem competência de fazer obras de características municipais sem convênio ou termo de cooperação assinada. É claro que eu sei a resposta, mas eu argui ao tribunal e adota a Procuradoria-Geral do Estado também. Então, eu queria fazer essa observação e agora franquear a palavra para quem assim o desejar. Fosperde, por favor. Primeiro, bom dia a todos. Saudar aqui o presidente do deputado Luz Paulo, Fernando Lopes, que é só admirador, doutora Júlia e a excelente apresentação do Tribunal de Contas. Nós do Fosperde, a gente está com uma parceria, está até o Paulo aqui, na outra reunião, falou da auditoria da dívida cidadã e tal. Nós chegamos a mandar um material para a CPI, porque nós, servidores, a gente sempre acaba pagando o pato do mau uso do dinheiro público. No final, é sempre cortado, sempre colocado o servidor como grande culpado do gasto público e toda e qualquer renegociação da dívida passa por sangrar já o salário do servidor que não vem desde 2014, a gente não tinha recebido nenhuma recomposição. Tivemos agora, por intermédio da casa, de Paulo, André Celiano, tantos outros deputados conseguiram esse acordo de uma recomposição inflacionária parcial em três anos. Então, a gente gostaria de, na próxima reunião, poder apresentar, ontem nós discutimos até em uma live a perversidade do sistema de dívida pública, para a gente também dar a nossa visão aqui de servidor com dados técnicos, já que estamos muito bem assessorados, e aí, na próxima reunião, ou assim que possível, a gente ter um pouquinho mais de tempo para apresentar, se o presidente permitir. Bom, evidentemente que eu vou submeter o pleno da CPI, da minha parte, zero de problema, zero de problema. Eu queria, na próxima reunião, já que solicitar a secretaria da CPI para convidar a Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral da Alerje, formalmente, apesar do procurador estar aqui, Dante Tomás, e a Procuradoria-Geral do Estado não está aqui, é a terceira reunião que ela está ausente, ou a segunda, para abordar os aspectos tanto do R$ 19 bilhões, só para ser sintético, a questão dos juros, cobrança de juros do, como fôssemos, os inadimplentes, abordar a questão nos períodos de regime da justeza de se cobrar só a correção monetária, não os juros, se a justeza no sentido de ter outras decisões, etc., etc., e também dar uma discutida do seu ponto de vista da legalidade, considerando as últimas decisões do Supremo, da retroação da tese do do IPCA mais quatro, que é a tese vigente pela lei complementar no dia de hoje, retroagindo inicialmente a 2013, e também o porquê que isso não pôde retroagir a 99, visto que o contrário de 99 foi pelo IGPDI, e no período até 2013, teve um, como a gente diz, uma boca de jacaré muito grande entre o GPDI e o IPCA. Então, é importante colocar essas premissas no ofício, para não haver também reclamação de que não haja tempo, que eu gostaria que saísse hoje daqui, porque a próxima é terça-feira, porque na próxima eu queria que a liderança do Fosperge aqui na mesa pleiteasse por escrito a presidente da comissão apresentação para me submeter ao coletivo na terça, para o senhor poder fazer essa apresentação sem essa terça que vem, a próxima. E queria também que a secretaria contactasse, eu esqueci o nome, aquela senhora da Auditoria da Diva Cidadã, para ver se ela está aqui pelo Rio de Janeiro, etc., se pode também vir em data que seja aprazada. Bom, está franqueada aqui a palavra. Bom, então deixa eu fazer aqui meus comentários finais para a gente fazer aqui o encerramento. Esse tema da dívida pública é um tema que, em tese, parece árido, mas que tem que ser o centro das nossas atenções, porque só existe regime de recuperação fiscal porque está suspendendo o regime o pagamento do serviço da dívida que o Estado teria que fazer. Só e somente isso. De outro lado, o regime é só pancada no Estado e, principalmente, como bem disse aqui o representante da FOSPER, no funcionarismo público. Se não fosse esses 12% de reposição salarial, a gente estaria aumentando a nossa superávit primário às custas da desgraça do funcionarismo que não tem a reposição salarial nenhuma. A solução que foi dada pelos organismos internacionais à Grécia, a União está fazendo com o Estado do Rio de Janeiro. Cresce o superávit primário, não reajusta salário, não faz concurso, não faz política pública, não faz prada e todo o superávit primário que gerar paga a dívida. Com uma dívida impagável, não tem saída. Se é sangra, 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 até a morte. É a mesma coisa de você botar, colocar no teto de gastos investimentos em infraestrutura, por exemplo. Como é que você aumenta a arrecadação, como é que você tem um planejamento, estratégia, desenvolvimento econômico e social, você não pode investir. E, como está colocado, porque, no fundo, a gente está discutindo aqui também o regime. Por mais bem feita que tenham sido as simulações, estão bem feitas para os próximos nove anos pela Secretaria de Fazenda, Eu quero chegar ao número que nós, Fernando, iremos pagar mediante simulação, mediante simulação, tanto de PIB quanto de juros, de uma regra de amortização, etc., etc., que nós vamos chegar lá em 2031. e nós vamos chegar em 2031, provavelmente, os números vão confirmar isso, com uma situação total de inadimplência. Eu queria lembrar que o regime nasceu por quê? Fora a majestão, a corrupção, tirando tudo aquilo que a gente já sabe que é verdadeiro. mas o fluxo de caixa do Tesouro, ele se desorganiza exatamente no momento que o Estado não tem dinheiro, nem aplicando esses desvios de função, para pagar o serviço da dívida. Aí a União vem e faz arresto nas contas do Estado. Quando faz o arresto, acabou o fluxo de caixa. Acabando o fluxo de caixa, foi-se a garra. Você veja, estranhamente, a União foi corresponsável por Estado virar aquela falência, porque ela foi a principal, ela era a principal credora que levou o Estado à falência pelos arrestos das contas públicas. Aí começou a luta judicial para ver se não arrestavam, mas descontrolou tudo e diversas vezes teve arresto. Então, essa questão da dívida é a questão central do regime. Se a gente não tiver equação da dívida, não tem equação do regime. A gente está empurrando com a barriga. Está empurrando com a barriga. É claro que daqui a nove anos o parlamento pode ser outro, nós não vamos viver eternamente, os gestores podem ser outro, mas o tamanho da dívida vai ser monstruoso, com esse IPCA mais quatro, então, corrigido pelos três já e depois corrigindo por mais nove anos. E a troca de empréstimo é igual ao cidadão hoje. o maior volume de demandas que eu recebo na minha rede é que eu tenho lutado e o governo vetor para colocar o consignado no mesmo nível que a medida provisória da União fez, 40%, e aqui está em 35%. por 5%, a mobilização do funcionário do Público Estadual é algo assim inimaginável. Por quê? Porque na dificuldade o cara toma o dinheiro no banco, o juro exorbitante, aí ele vai no consignado para pagar o banco. O que você falou aí? O que o juro estava maior? O externo ou o interno? o interno estava com o juro maior, então eu pego o dinheiro do externo e pago a dívida interna. A agiotagem é como o Estado estivesse vivendo na mão de agiotas oficiais, com uma outra condição que a União tem e nós não temos. Fora os volumes que arrecada e repassa para os Estados, é a máquina de rodar dinheiro. Rodar dinheiro não é fazer só moeda, não é emitir título da dívida pública, que a gente não emite. Então, por isso, essa CPI é estratégica, porque a gente passa todo o tempo discutindo as consequências, mas não estamos discutindo a verdadeira causa. E mesmo quando vem aqui a fazenda, vem aqui o planejamento, nas oitivas, nas diversas comissões sobre o regime de recuperação fiscal, pessoal, ninguém coloca na mesa de negociação a dívida em si, o que vai fazer com ela, como é que ela vai diminuir de tamanho. Aquela preleção da fazenda passada, com a questão da dívida nominal de 18 bilhões, apesar do preparo técnico da senhora que fez a exposição, de dizer que eu tenho razão que é 13, porque foi abatido 5, pagou 3, depois pagou mais 2, está o 18 no nominal, não justifica, porque lá no contrato que está assinado, depois de ter havido os dois abatimentos, está escrito 13 bilhões, isso afeta, claro que afeta, afeta na informação, e evidentemente, se na nossa está escrito 18, e se deve 73, e se na do tesouro está escrito 13, aliás, na nossa está escrito 18, se deve 73, e no do tesouro está escrito que se deve 13, está escrito 72 de saldo, alguma coisa está diferente, talvez seja esse 1,32 bi, talvez possa ser, porque é mais ou menos a diferença entre o cálculo daqui com o cálculo do tesouro. e essas coisas não podem ficar, do seu ponto de vista de documentos formais, que aquilo conspurga as análises de quem está fazendo de fora, se não tiver esse detalhamento. Então, eu queria deixar essas questões aqui levantadas, exatamente que é os objetivos que a gente está perseguindo, e acho que é hora também de a gente trazer aqui os órgãos jurídicos, para que haja uma posição também jurídica com as decisões dos supremos de primeira, segunda, o que o supremo decidiu, o que decidiu o STJ, porque demanda sobre esse tema tem aos quilos no Brasil, o Rio de Janeiro não é o único que está nessa situação. Agora, sobre a Operação da UER, aí é uma condição típica do Estado do Rio de Janeiro, porque eu não tenho conhecimento de operação similar em outra unidade da federação, até porque ninguém tem um volume de roda de participação especial que tem o Estado do Rio de Janeiro. E acho que também o relatório da CPI tem que botar em pauta e votar, votar o mais rápido possível, acabar com essa história e mandar para os órgãos técnicos apurar as devidas responsabilidades. Até porque a CPI levanta a hipótese das tipificações. quem decide se as tipificações estão justas e vai haver a denúncia ou não é o Ministério Público. E, evidentemente, o órgão de contas é que decide se as questões levantadas são verdadeiras ou não. A CPI precisa levantar. Ela levantou, bota para votar e vamos em frente. Então, assim posto, damos por encerrada da nossa oitiva de hoje, agradecendo aos dois cavalheiros do Tribunal de Contas a apresentação, já solicitando que deixe a apresentação aqui para ser acessada por todos que desejarem, agradecendo a presença da Procuradoria da Alerje e da Defensoria Pública e da FOSPERG, do SINFREG e da Assessoria Fiscal e está encerrada a nossa reunião de hoje. Obrigado. Obrigado.